o meu pai o pai como está tu bem o pai eu preciso que traga a La Pampa de novo Necessito Meteare nela ranta Mas antes que isso Venha ocorrer Eu vou correr lá em Minha amiga João Borracheiro Eu vou correr em João Borracheiro É Acá você cambia la ranta E é todo Nos outros trabalhamos para os Tês aí Com muito gosto Travamos, fazemos A canal Fensina De João Borracheiro Thank you Graças, muitas graças Obrigado João Meu amigo João Quanto tempo Quanto tempo João João Borracheiro Há muitos anos Na nossa comunidade Servindo Ao povo Em geral Toda comunidade That's a welcome To João Borracheiro Yep Oveia galera Ai que legal Boa tarde João Borracheiro Vocês aí Todos vocês aí Da 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 Ai São tantas Amizades que a gente tem Nos locais Que a gente fica falando Do João Borracheiro Aí Conversando com ele Transmitindo aí Ele é meu amigo Você tá desacreditando Quer ver Eu vou botar um negócio Aqui pra ele Mas eu não vou poder Colocar a música dele Eu vou ter que Infelizmente Deixar ele cantar Sem o som Mas isso eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Né João 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 Muitas graças De permitir Que de uma contesa Que disso O senhor Corra cá Nela programação De toda alegria João Borracheiro Grande amigo meu Amém É Muito gusto Muito gusto Todos os Guéis Todas as Muchachas Brasileiras Todas as Muchachas De todas A América Latina Todas as Latinas São bem-vindas As Americanas As Ingressas E Todas as Outras É Isto João Borracheiro Amém 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 Amém